E isso é fundamental quando nós olhamos para a gestão, quando nós olhamos para o progresso que queremos fazer como indivíduos, mas também como organização, abordarmos a gestão de forma científica, adaptando e adotando as melhores práticas e constantemente corrigindo o nosso caminho. Ao fazer isso, tipicamente, começamos a ter uma organização e não um projeto. Mas esta organização, para ter vida, precisa também construir uma infraestrutura de gestão para a frente. E para isso é preciso não só saber implementar as melhores práticas gestão, mas é preciso também começar a ter mais conversas à volta da nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia para os próximos 3 a 5 anos? Qual é o foco dos nossos investimentos e como é que vamos alinhar as nossas pessoas à volta desta estratégia? É preciso desenvolver capacidade de liderar e liderar de forma mais estrutural. É outra área que às vezes me frustra quando pessoas me dizem, na VIM, eu tenho o meu estilo de liderança. E eu tenho de dizer, tu não tens direito ao teu estilo. Isto não é um lugar de expressão artística individual, isto é uma empresa. Tu tens direito a seguir o estilo certo. E a maneira que eu aprendo o estilo certo de liderança, que se adapta a cada situação, é que eu estudo, não só a partir do livro, o do professor, mas com colegas à minha volta. E, pois, tipicamente, qualquer programa de gestão, normalmente, tenta incutir nas pessoas três coisas. Primeiro, a teoria. E é uma teoria que faz sentido. Há pessoas que dizem, ah, são todos teóricos. Não é isso. A teoria é a base da ciência. É a partir dela que eu começo a trabalhar. Para gerir melhor o meu stock. Para gerir melhor o meu cash flow. Para conseguir cobrar melhores preços aos meus clientes. Para conseguir desenvolver o meu negócio de forma mais sustentável. É preciso, de uma certa forma, ter a teoria. Pois é preciso ter discussões e debates à volta desta teoria, para poder adaptar aquela realidade. Isto acontece na riqueza de uma sala de aulas. Porquê? Porque temos muita gente como nós, com experiências diferentes. Muitas vezes pessoas muito diferentes de nós, que nos ajudam a enriquecer o debate. E, finalmente, é preciso levar isto para a minha realidade, interiorizar e adotar. E a minha experiência é, quando nós tratamos a gestão como ciência. E abordamos isto desta forma. Nós, tipicamente, no prazo de 3 a 6 meses, começamos a ter melhorias nos nossos resultados. Começamos a ter uma empresa que funciona bem hoje, sem grande intervenção minha. Que permite a mim começar a planear os próximos 6 a 24 meses.